Música Alguns pontos a ser observados. Esse é o fixo, esse é o pirulito, ou muitos dão o nome dele para alfinete, esse caboclo aqui. Ele que indica a nossa altitude se está certa. Temos aqui a distância para o fixo, o tempo para chegar ao fixo e a distância do fixo. Então, temos aqui o nosso selecionado 4, horário legal, hora que você deriva chegar e a estimativa. Essa aqui é a velocidade que você tem de imprimentar para chegar no horário certo. Então vamos sair da teoria rápida e tentar praticar um pouco. Bora lá! E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um tutorial específico para o nosso assinante, o Clóvis Oliveira. Ele pediu para a gente fazer um tutorial sobre navegação de ponto a ponto. Apesar de ser uma coisa simples, parece que o nosso amigo Clóvis é novato nesse simulador. Por isso, vamos subir para fazer esse tutorial. Luzes. Vamos ver o nosso ponto de navegação aqui. Certo. Vamos colocar para ele passar de e-point para e-point automaticamente. Aqui. Não, não, não. Automático. Quando ele chegar no ponto 2, ele já pula para o 3. E aí vai em diante. Vamos voltar aqui. Esse aqui é o nosso reloginho, senhores. O nosso e-point 1. A hora são 8 horas e 12. Esse D, D, E, S, T, O, E, S, é horário que você tem de chegar no e-point específico. Esse aqui é horário estimado. E esse aqui é a velocidade que você tem de implementar. Como estamos no zero aqui. Não conta, não. Então, bora decolar. Decolando. Nosso e-point 2 está à nossa direita. Isso mesmo. Bora lá. Subindo. 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 Reconhando o trem de pouso. Olha lá. Já pulou para o 2. Olha lá. A nossa altitude para essa simulação é de 6 mil pés. A nossa pirulita ali, olha. É ele que vai indicar a altitude. Bora lá. 6 mil pés. Subindo. 5 mil. Opa. 5 mil. Opa. 6 mil. 6 mil. 6 mil. 6 mil. Sobe rápido, hein. Isso aqui não é o A10 não, senhores. Vamos centralizar aqui e colocar no piloto automático. O resto ele faz tudo para nós. Para quem não sabe, ele está alinhando, senhores. Aqui está indo para o waypoint 3, né. Vamos voltar um pouco aqui. Aí não. Aí não. Ele já pulou para o 3. Se eu colocou no automático, né. Fazer o que, né. Tudo bem. Então vamos voltar para o 2, né. Fica até melhor. Porque aqui fica mais fácil de ensinar. Ele está no automático? Acho que está. Deixa eu ver aqui de novo. Já que ele está indo para o 2. Agora está no automático. Beleza. Bora lá. 5. Não. Zero. Sai. Sai. Pera aí. Pera aí. Cadê a função? Ah, está aqui. Bom. São 8 horas e 15 minutos e 32 minutos e aí vai. Ele tem de chegar no waypoint 2. Às 8 horas e 17 minutos. Estamos a 6 mil pés. Aqui ele está no piloto automático. É só para ficar mais preciso para você. Observe que ele tem de chegar às 8 horas e 17 minutos. No waypoint 2. Bem aqui, ó. Você faz isso na mão, mas piloto automático é para essas coisas. Fica muito mais prático. Diminui sua carga de trabalho. Beleza? Volta aqui, ó. No 5, no Close. Essa chave aqui tem várias funções. Close. Fuel. Bingo. E o nosso marcador de tempo. Olha lá o tanto que ele é preciso. Faz assim, né? Vai virar para o 3. Automaticamente. 8 horas e 17. Olha lá. Viu que ele está diminuindo? Aí, ó. Isso é o piloto automático normal, senhores. Não é alterando a configuração do... Para a face, não. Isso aqui é para... Piloto experiente. Olha lá. Olha o pirulito lá. Significa que nós estamos na altitude certa. Olha lá. Aliando, aliando, aliando. Beleza, hein? Olha lá. E tem que chegar no próximo ponto, às 8 horas e 20. Essa informação você também tem aqui, ó. 8 e 20. Vamos voltar aqui. No 5. Olha ela aqui. E no 4, que é o SPR... É STP... Droga. Desculpa aí. STPP. Você altera... Você altera... Cadê ele? Cadê ele? Você altera para automático ou manual. Quando está no ovo, ele pura desse ponto para o próximo. As 8 horas e 20 minutos, ele vai chegar na e-point. Está diminuindo a velocidade. Ele vai ajustando automaticamente. Agora, você pode fazer isso na mão também, né? É até bom que você pratica, né? Está pegando? Piloto automático é para esse, senhores. É para diminuir a sua carga de trabalho. Configura tudo e ele faz o seu trabalho de boa. Então, vamos chegar ao ponto lá, às 8 horas e 20. A distância é 8. 7. Diminuindo, diminuindo. Olha lá, 19... 8, 19 e 54. 8 e 20. Falta 50 segundos para chegar ao ponto e ele virar. Próxima virada para a esquerda. Bem aqui, na bolinha. Vai virar para a esquerda. Aguarda. Observe a posição do seu piloto automático. A primeira chave para baixo e a segunda para cima. Diminuindo a velocidade. São 8 horas e 20 e 42, 43. Ele tem que chegar lá em 50. Está lá. Exatinho, hein? Nossa. Precisão cirúrgica. O próximo é A-Point. É o 5 aqui, ó. A-Point 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Sabe o que ele está diminuindo a velocidade? Ele está se aproximando da pista de pouso. A pista de pouso fica aqui no 6. Ok. Temos que chegar lá às 8 e 25. São 8 e 21. Então, seriam quase 4 minutos, né? 8 e 22. 22. 23. 24. 23 minutos. Ele tem que percorrer essa distância de... 20 milhas. Deixa eu ver se está certo. Ah. 19 milhas. Eu tenho que percorrer essas 19 milhas em 5 minutos e pouco. Isso é navegar de fixo para fixo. Acho que dá para entender bem, né? Coloca no piloto automático que ele faz para você. A não ser que você queira fazer isso na mão. Para fazer na mão, você tem que praticar, né? Esse é o configuração de rádio. Você vai clicando até chegar aqui no cruz. No STPT, você pode colocar ele para passar de ponta a ponta no automático. Ou no manual aqui. É só clicar lá. Manual automático. Sai. 8 e 23. São 12 milhas. Ele tem que chegar em 8 e 25. Ele tem que chegar a 8 e 25. O segundo número, que é a ETE, é uma estimativa. Aqui é a velocidade que ele deveria estar implementando. Observe que ele começa a reduzir. Olha só. Para não chegar lá antes da hora. 6 mil pés. Alinhado. Aqui, ó. 8 e 24. Vai chegar em 8 e 25. 8 e 24 e 31, hein? Está difícil, hein? Ele está fazendo de tudo para reduzir a velocidade. E lembre-se, isso aqui não é 100%. É a estimativa. 8 e 24. 6 milhas. 5 milhas. 8 e 25. É o mais próximo que ele consegue. Aqui, a estimativa era de 26 e 17. Vamos ver se ele chega em 26 e 17. Estimativa. Esse aqui é o horário que ele tinha que chegar. A estimativa é de 8 horas e 26 minutos. Ainda faltam 3 milhas náuticas. Dá para ver assim, né? Melhor. Olha lá. Vai dar 26. Vai chegar na estimativa de 8 e 26. Acho que deu para pegar bem, né, senhores? Vamos ligar o piloto automático. E vamos tentar nos aproximar da pista. Eu não sei se eu configurei o rádio. A frequência é 308800. Enter. É mesmo, amiga? Requeira landing 02. Cowboy 11. Cowboy 11. Inval for landing. Bom dia. Cowboy 11. Vamos dar uma pausa aqui. Cowboy 11. Vamos dar uma pausa aqui. Cowboy 11. Bora lá. Preciso saber o rumo, né? Cowboy 11. 3 mil metros. 3 mil metros. Rumo 255. 255. 255 é para cá. 255. 255. Opa, opa, opa. 255. Cowboy 11. E reduz a velocidade. Reduza a velocidade para 230. Cowboy 11. Mantenha 220. Ok, amigo. 220. É difícil manter 220. 255. 255. Ele presume que você já viu a pista, né? E realmente, ela está à nossa direita aqui. Pediu para reduzir a velocidade mais ainda. Vamos pausar, senhores. Cowboy 11. 255. Entendi. Rumo 255. Opa, deu. 3 mil metros. Sobe para 3 mil. 3 mil. Cowboy 11. Cowboy 11. Maintain 200. Next. Pouboy, 1-1, turn left heading, 2-5-0. Pouboy, 1-1, vector, hanway 09. Pouboy, 1-1, turn left heading, 2-5-0, turn left heading, 3-4-5. 3-4-5, opa, 3-4-5, ele quer que se alinhe de lado. 3-4-5. A pista ali. 3-4-5. Pouboy, 1-1, turn left heading, 1-0, approach corner, 0-8-5. Slowly will approach speed. Aí é moleza, hein, senhores. 0-8-5. Pronto. Grande pouso. Obrigado. Cowboy, 1-1, inbound for landing. Bom dia, Cowboy, 1-1, Oshantara. Você é o número 1 para landing. Chefe a direção. Obrigado. Aquelas luzes, tem que ficar branca e vermelha. Se você estiver na aproximação boa. Trenho de pouso. Luz de navegação. Luz de trem de pouso. Beleza, bora lá. Ok, obrigado. Runway 0-9. A linha que você está torto que dá. É mesmo. Trenho de pouso. Freio aerodinâmico. Bora lá, bora lá. Perfeito. É isso aí, senhores. Pouso manteiga. É lógico que tem um freio de pé aqui, né? Como diz o outro. Freio é que senão você bate. É isso aí, senhores. Tutorial completo. Navegação de fixo a fixo por tempo e pouso. Como o seu Clóvis pediu. Clóvis Oliveira. Tutorial do Clóvis. É só ajeitar isso aqui para virar aqui. Aí ele pedindo para eu sair da pista. É isso aí, Benzinho. Estou taxiando já. Espero que o tutorial tenha sido útil. Qualquer dúvida, senhores. Postam a pergunta lá no nosso canal. Vou tentar ficar por aqui. Senão o vídeo fica longo. É isso aí. Foi. Tchau. 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 Tchau.